Pensei com o coração Acreditei no meu peito Pensava que aquele amor era perfeito Pensei com o coração Não liguei ao pensamento Fui atrás da emoção do momento E não parei para pensar Se fazia mal ou bem E acabem por me dar esse algar Só depois vi que afinal não era assim Mais uma vez me enganava Dei-me a quem eu não devia Ai coração, por que dizeste que sim? Se pensasses duas vezes Sim, já não sofria Só depois vi que afinal não era assim Mais uma vez me enganava Dei-me a quem eu não devia Ai coração, por que dizeste que sim? Se pensasses duas vezes Eu já não sofria Pensei com o coração Entreguei-me sagamente Em vez de dizer que não Fui em frente E não quis pensar melhor Acreditei no meu peito Pensava que aquele amor Era perfeito Pensei com o coração Não liguei ao pensamento Fui atrás da emoção do momento E não parei para pensar Se fazia mal ou bem E acabei por me dar esse algar Só depois vi que afinal não era assim Mais uma vez me enganava Dei-me a quem eu não devia Ai coração, por que dizeste que sim? Se pensasses duas vezes Eu já não sofria Só depois vi que afinal não era assim Mais uma vez me enganava Dei-me a quem eu não devia Ai coração, por que dizeste que sim? Se pensasses duas vezes Eu já não sofria Eu já não sofria Só depois vi que afinal não era assim Mais uma vez me enganava Dei-me a quem eu não devia Ai coração, por que dizeste que sim? Se pensasses duas vezes Eu já não sofria Só depois vi que afinal não era assim Mais uma vez me enganava Dei-me a quem eu não devia Ai coração, por que dizeste que sim? Se pensasses duas vezes Eu já não sofria